Começando mais um vlog aqui, do jeito que vocês amam, dessa vez agora, real, pós-viagem, a arrumação, né, gente? Eu preciso agir aqui nesse quarto. Esse aqui é o tanto de roupa de Analu que eu tenho que dobrar, guardar e tal. Tudo limpinho, graças a Deus, dobradinha, só que eu dobro de outro jeitinho, né? Então, ó, já comecei aqui na arrumação, aqui blusinha, vestido, vestido, macacão. E dar um jeito nessa gaveta, né, porque antes de viajar eu deixei ela nessa situação aqui. Minhas roupas eu joguei aqui na cama de Analu ontem, porque ela não dormiu em casa, dormiu com o pai. E eu precisava me sentar pra me maquiar e sair, e joguei aí. Aí eu tenho que tirar, porque daqui a pouco ela vem dormir aqui. Deixa eu aproveitar o embalo, gente. Eu ganhei presente de aniversário, eu ganhei essa pulseirinha aqui, ó, da minha amiga Bel. E da minha amiga Ana Clarisser, eu ganhei uma lingerie. E a coisa mais linda, do jeitinho que eu amo. Vou mostrar pra vocês. Intimidade, né, gente? É do jeito que eu mais gosto, ó, que é ela transparente, sem bojo e com o aro aqui, que deixa o seio assim maravilhosamente perfeito. E a calcinha também, ó, igualzinha, muito linda. Eu amei demais os dois presentes. Porque vocês sabem que eu amo prata, né? E amo lingerie ainda mais do jeito que eu gosto. Perfeito. Abri aqui minha mala pra tirar o resto de coisa que tem, né? Ana Lu tem esse shortinho, esse vestidinho, esse daqui também. Jardineira, calcinha, blusinha, que ela não usou. Cazaquinho que eu levei e nem precisou, né? Mas foi mais por pré-calção mesmo. Comecei a organizar aqui, né? E já tirei roupa pra doar, gente. Sério, essa daqui que eu amo. Acho tão linda. É um vestidinho de manga comprida, sabe? Como ele é lindo. Mas já tá curto nela, tá? Parecendo blusa. E esse daqui era da minha irmã. E ela nunca usou e também não é o estilo de Ana Lu, né? Então eu vou doar. Já dei uma organizada a mais aqui, né? Aqui, ó, tem macacões, jardineiras, tudo que é jeans dela. Uma coisa, gente, que eu aprendi, pelo menos com a Ana Lu, eu já comprei duas, acho que uma calça jeans ela ganhou e duas que eu comprei nunca usou. Só usou uma uma vez. E assim, é desconfortável pra criança usar calça jeans. Enfim, não comprem, porque além de ser caro, é um desperdício. E criança tem que andar confortável. E calça jeans, principalmente pra criança, não é confortável. Eu mal uso calça jeans, imagina uma criança. Enfim, aqui tem, tipo, roupinhas levinhas, conjuntinhas, blusinhas. Aqui são coisinhas jeans. Macacão, jardineiras, salopete, shortinho. Aqui são vestidinhos, aqui são blusinhas, vestidinhos de festa, fraldinhas de pano e ali tá a farda dela, o uniforme do colégio. Já tirei mais roupinha pra doar e agora eu tô aqui, ó, dobrando os pijaminhas dela. Já dobrei esse já aqui, já vou colocar na gavetinha. E a maioria é de frio. Ela só tem dois pijamas de calor. Não, ela tem quatro, na verdade, é que eu esqueci dos outros dois. Mas a maioria é de frio, porque aqui a gente dorme no friozinho, né? No ar. Aí quando eu saio, que é algum lugar mais quente, é que eu levo os pijaminhas de calor. Eu amo que eu começo organizando, né, e tal. Chegar aqui, ó, já tem esse tanteu que não dá. Meu Deus, perde muito rápido. Aí, ó, já tá tudo quase guardado. Só faltam algumas calcinhas dela, meia. Que no caso, calcinha eu guardo aqui dentro dessa caixinha. E meia é dentro dessa aqui. Organizei aqui todas as meinhas dela. Aqui já tava tudo organizado, né, ó. Tudo direitinho. A segunda gavetinha também, ó, toda organizada, calcinhas, roupinhas. Aqui é pijama, pijama, vestidinho e roupinhas de ficar em casa. E aqui roupinhas de frio, que, tipo, ela não tem tantas, porque aqui é difícil fazer frio. Principalmente agora, nessa época, que não tá fazendo. Então eu não tô nem comprando. E essas são as únicas que dão. Aqui são roupas de sair. Tudo roupa de sair. Uniforme do colégio e fralinhas de pano. Essas roupinhas de banho aqui ficam em uma gaveta aqui, ó, no meu guarda-roupa. E eu vou organizar tudo amanhã. Porque eu tô me envolvendo, porque aqui não dá. E, enfim. Olhem que lindas que eu comprei pra Ana Lu hoje. Ela não chupa chupeta, né. Ela gosta, assim, de ficar brincando com a chupeta às vezes. Brincando, fingindo que chupa e tal. E ela tinha duas e perdeu as duas. Aí eu comprei mais essas duas lindas. Sapatinhos estão todos organizados já. Vou mostrar pra vocês esses comprinhas. Comprei fralda pra Ana Lu que eu tava precisando. Fui na Oboticário. Comprei esse Body Splash aqui. Eu gostei muito do cheirinho pra usar, assim, no dia a dia. Porque eu uso esse daqui, ó. No dia a dia, né. Eu usava. Porque ele acabou e não tá saindo nada mais. Quase nada e não tá mais saindo. Aí tem esse daqui que eu uso pra sair, né. Que é caríssimo. Tava usando no dia a dia. Dá nem pra ver onde aqui ele tá. Meu Deus, sofri. Gente! Eu não tinha visto. Véi. Véi, 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 véi. Isso aqui é pior que uma facada no meu coração. Pessoal, eu preciso comprar agora. Então, um perfume de todo jeito. Ai, senhor. Comprei essa água micelar aqui, ó. Pra testar. Nunca usei. Comprei shampoo e condicionador dessa linha aqui, ó. Da Euseve. E a máscara também. Disse a vocês, né. Que eu ia atrás de um shampoo. Depois eu compro um mais profissional pra ficar intercalando. Comprei sabonete pra Ana Lu, hora do sono. Um desodorante pra mim que eu tava precisando. E aqui é um presente que eu vou dar de aniversário. Literalmente tudo acabou. O condicionador acabou. Esse shampoo ainda tem um pouquinho. Esse shampoo aqui acabou. E o condicionador já tinha acabado. Esse daqui só tem shampoo. O condicionador acabou também. E esse só tem shampoo também. E o condicionador também acabou. Essas duas máscaras já não tem mais nada. O sabonete, ó. Gente, eu amo. Amo não, né. Porque tudo acaba assim de uma vez só. A pessoa tem que repor tudo. Eu amo que não para de chegar presente. Dessa vez, ó. Esse daqui foi o meu pai que me deu. E eu amei muito, gente. Porque os meus perfumes acabaram, né. Eu só comprei Body Splash. E ele me deu esse kitzinho com o perfume. O Florata, ó. Todo mundo conhece esse cheirinho. E eu amo. E fica muito lindo, ó. Pra colocar aqui na penteadeira. Também veio o hidratante. Eu tô usando muito hidratante. Inclusive, esse daqui, que é com o perfume, também tá acabando. De tanto que eu já usei ele. E aí agora, é bom que eu uso o mesmo cheirinho também, né. Tipo, o mesmo perfume e o hidratante da mesma linha. E ainda veio com essa necessairezinha, ó. Por baixo, amei, amei, amei demais. Tive alguns compromissos, mas já voltei. E só falta arrumar agora as roupas de banho, que são nas minhas gavetas, né. É só guardar. Eu quero ver o que é que tem que eu não uso. Que tem muita coisa que eu não uso. Então, eu vou tirar. E tem muita roupa minha também, que eu já não tô mais usando. E eu preciso de espaço no meu guarda-roupa. Porque já tá, assim, lotado. Gente, sério. Acho que todo mês eu tiro roupa pra doar. Tô muito desapegada. Se eu não uso uma coisa. Eu só tiro, dou e pronto. Eu não tenho aquilo de, ai, não. Porque tem gente que é acumuladora, né. Que fica com um monte de coisa. Não, eu já tenho agonia de ter muita coisa ali que não presta. Que não tá servindo. Que eu não uso. Então, assim, quero dar essa gera nesse meu guarda-roupa. Mas eu tô com preguiça. Mais tarde eu vou fazer isso. Tô aqui esperando a Nalu chegar do pai. E olhem só o que eu comprei. Pedi lá na minha amiga. Essa petisqueira com salgados e doces. E pedi um mini bolinho também. Vou até tirar aqui. Boto aqui na cozinha pra vocês verem. Olhem que lindo. E assim, é uma delícia também, né. De bem casado esse. Literalmente um mini bolinho. E muito gostoso. Tava até conversando com vocês no Instagram. Sobre a festinha de Nalu que tá chegando. E toda a saga, gente. Quem é seguidor, ó. Sabe de tudo que eu tô falando, né. Que era pra ser a de um. Aí veio a pandemia. Na de dois. Tava no pico. E agora a de três anos vai dar certo. Se Deus quiser. Já comecei a anotar tudo assim que falta. Fechar e resolver pra festa dela. Vou atrás das coisas, né. Aí tem agora a fase de escolinha, né. Material escolar. Volta às aulas dela. E quando passar isso já vai começar a saga da festa, né. E vocês vão acompanhar. E vou gravar tudo como sempre. E me dedicar assim ao 100% a deixar vocês. Participarem disso junto comigo, né. Liguei até a TV aqui. Porque começou a sair os participantes do Big Brother. Gente, eu não tô preparada. Eu sou o tipo de pessoa que eu assisto o BBB assim todos os dias. Eu fico alienada mesmo. Eu torço. Eu falo mal. Eu vou me contradizer, entendeu. Fico ativa no Twitter. Falando assim do BBB 24 horas por dia. Gente, eu amo. Eu amo, eu amo, eu amo. É uma fase assim, ó. Do ano que eu não sou triste. Eu sou feliz. Porque é fofoca todos os dias. E eu quero saber os famosos, né. Que vão entrar. Até agora anunciaram dois participantes de pipoca. Enfim, gente. Vou ficar aqui sentadinha assistindo. Esperando a Ana Luca. Eu não sei nem que horas ela vem. Mas é isso. Já deixa muito like. E se inscreve aqui. Quem não for inscrito. Pra me acompanhar. Acompanhar a nossa vida. Nossa rotina. Me segue lá no Instagram. Que ainda não me segue por lá. Um beijo. E até a próxima, gente. Amo vocês. Tchau.